Dança 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 Música Vete você, viva o saninho e nele Vete você, viva o saninho e nele Pense em mim, sona pra mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele Pense em mim, sona pra mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele Pra ele, sona por ele Música Se lembro que há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero você, viva o saninho e nele Vamos chegar ao primeiro rio Comece em mim, sona pra mim, não, não, liga pra ele Pense em mim, sona pra mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele Pra ele Pense em mim, sona pra mim, liga pra mim, não, não, liga pra ele Pensa em mim, só na pra mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, só na pra ele Lembro que há muito tempo te amo, te amo, te amo, quero você, você feliz Vamos pegar o primeiro guia, com desejo a felicidade, a felicidade, a minha voz é Pensa em mim, só na pra mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pensa em mim, só na pra mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, só na pra ele Pensa em mim, só na pra mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pensa em mim, só na pra mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, só na pra ele Pensa em mim Legenda Adriana Zanotto